A Monique pediu para eu replicar para a gente qual foi a avaliação dela do Separate Ways. Ela estava no Japão na TGS, mas eu queria mostrar uns trechos aqui. Vamos ver o que ela falou. Separate Ways é um pouquinho mais amplo. Claro que não tanto quanto na campanha do Leon. Eu acho até que a Ada poderia ter um pouco mais de recursos nesse Separate Ways dado que é uma DLC longa até. A gente tem ali sete capítulos que é quase como se fosse metade do jogo da campanha principal da campanha do Leon. Então eu acho que ela poderia ter um pouco mais de recursos. Ainda assim eu achei que esse Separate Ways ele se manteve bem fiel nessa parte de recursos em relação ao original. Por exemplo aquela 12 da Ada que é péssima assim como no Separate Ways de 2005. Aliás pelo amor de Deus essa mulher ela anda de roupa colada de 12 e salto. Cara eu estava comentando isso com a Renata não o design da Ada o redesign dela para o remake ele está assim soberbo. Eu acho que é muito mais faz muito mais sentido do que um vestido você tem aquela uma roupa um pouco mais solto ao inverno ela está eu não quero dizer mais coberta mas ela está vestida de uma forma que é aquela mau salto no ar né então o salto é o problema cara eles podiam só ter diminuído o tamanho do salto eles podiam ter talvez colocado alguma alguma coisa que não fosse tão tão gritante ali mas eu acho que assim não precisa ser uma roupa completamente tática o 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 no regresso né que é meio meio assim vamos só ver mais um pouquinho da análise da Moniz e a gente vai seguir com as notícias também vamos ver também é péssima meu Deus do céu como é que pode nossa sério a pior shotgun ou uma das piores do universo de Resident Evil meu Deus mas o que me encantou mesmo gente e me fez dar uma suspirada muitas vezes aquela foi a trilha sonora porque eles pegaram várias músicas originais do Separate Ways de 2005 e eles transformaram em arranjos novos assim como eles pegaram músicas da campanha do Leon também e eles fizeram arranjos e deixaram de uma forma nova pra essa DLC da Ada e algumas coisas que eu quero citar aqui em questão de trilha né de trilha dessa DLC é que eles fizeram algumas adições bem interessantes que eu gostaria de ter visto por exemplo no 2 Remake sim gostaria de ter visto no 2 Remake mas no final da DLC nas cenas finais ali quando a Ada pega a amostra do âmbar da mão do Leon e ela vai pro helicóptero na campanha base não tem música na campanha do Leon na perspectiva do Leon mas na perspectiva da Ada eles colocaram o tema de beijo da cena de beijo entre o Leon e a Ada do Resident Evil 2 clássico de 1998 do Leon B e eles colocaram essa música de fundo e meu coração ficou quentinho e depois eu falei que eu queria ter visto essa música e a cena do beijo deles mas um beijo de amor não um beijo do tipo estou te usando para chegar nos meus objetivos lá no 2 Remake então foi um misto de alegria de emoção e de um pouco de revolta também não sei vocês mas foi como eu me senti você se sentiu assim também Paulo? eu não consegui mais porque tem que ler as notícias também mas vamos lá não é eu acho que a a Moni ela não fazia ideia desse easter egg por sinal eu fico muito feliz eu queria também tecer o elogio à trilha sonora porque no Remake original no Remake original no Remake na campanha do Leon eles não tinham a música de Save e eles reintroduziram isso na campanha da Ada assim como a Shotgun que ela tanto está criticando foi a única arma que eu eu peguei todos os upgrades dela dela e da faca eu sempre estava fazendo os upgrades da faca e assim eu não discordo em gênero número e grau mas eu vou falar que a Shotgun realmente me ajudou em alguns momentos porque ela por ser um cano mais curto por ser a postura a Ada ela usa ela na altura da cintura e não apoiada no ombro igual ao Leon ela realmente virou aquela arma rápida para você abrir o caminho na sua frente então eu não tive tantos problemas de usar ela diferente por exemplo da Besta que eu achei que é uma arma que eu usei só para chefes ou uma arma que era mais me casava dor do que me ajudava e a pistola a metralhadora a metralhadora continuava um lixo para mim não tive muito amor por ela não teve uma atualização por exemplo para as metralhadoras novas como o MP5 ou o rifle a Re15 que o Leon porta na segunda metade da campanha dele mas enfim isso aí é de lado iniciativa ou inspiração foi com o coração quentinho também Paulo eu não sei eu acho que vamos deixar uma coisa clara no universo de Resident Evil nenhum dos personagens ali reconhece o conceito de amor todos são essas pessoas muito estranhas e muito pouco meio sem afeto acho que a única personagem que expulsou uma emoção um pouco mais carinhosa ali foi a Ashley pelo protetor dela pelo Leon ela está menos chata nesse remake no geral ela está mais incrível e ela está muito melhor escrita ela não é mais um estereótipo sobre perna sabe e assim no geral eu fico pensando como que a Macapcom vai seguir porque a cena que conclui o Separate Ways é uma cena de perseguição então muito provavelmente a gente vai retomar essa história do ponto de vista da Aira e eu estou curioso você acha? eu acho eu espero muito que a a a a